Vou bem dizer o Senhor o tempo todo, seu louvor estará sempre em minha boca. Assim diz o versículo 2 do Salmo 33. No vídeo de hoje eu vou fazer uma demonstração de como usar o Craquelex Color. Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Fazendo Arte Ateliê. O Craquelex Color é um kit para você fazer o craquelê. Ele vem com o verniz base e com o verniz craquelador. O verniz base é sempre o mesmo em color e o verniz craquelador vai variar de acordo com a cor que você comprar do kit. A Acrilex dispõe de várias cores do kit. Eu trouxe algumas cores aqui para fazer a demonstração para você. Como eu disse, o verniz base vai permanecer o mesmo. Você pode usar esse aqui para qualquer cor do verniz craquelador. Quando você for usar o verniz, não tem necessidade de você agitar. Se você agitar, você precisa deixar ela um tempo em repouso para que desfaçam as bolhas que vão dar quando você agita o verniz. Quando você for destampar, se ele tiver algum resíduo aqui desfarelando, você dá uma batidinha, tira esse resíduo para que não interfira no seu trabalho. Se você for fazer numa peça plana, você vai pegar um pincel macio. Eu estou usando esse aqui que é o 146-16. Você vai pegar um pincel macio e você pode vir direto aqui no vidro, tirar e vir depositando. Você pode depositar, eu vou mostrar para você, como também você pode só passar. E eu quero te mostrar o resultado de uma coisa e outra. Não é que você vai deixar muito verniz aqui em cima, mas você não vai esticar ele muito. Você vai passando e já vai deixando ele, ele vai ficar com mais quantidade de verniz. Observa só que ele fica bem molhadinho, olha. E agora, eu tenho que deixar essa peça secando no mínimo de três horas, para que eu possa vir colocar o verniz craquelador. Agora, eu vou demonstrar para você como aplicar numa peça quadrada. Se você passar ele aqui, como eu passei naquela parte plana, ele vai escorrer. Nós temos que colocá-la na posição para que ela receba o verniz base e não escorra. Eu vou depositando como eu depositei naquela parte plana. Um outro detalhe, você vai depositar, mas você não pode ficar batendo muito o pincel. Se você ficar batendo o pincel, vai criar molhas. Eu acabei de passar. Agora, eu preciso esperar ele secar, para eu poder fazer o outro lado. Porque se eu virar ele aqui, para fazer o outro lado, ele vai escorrer. Então, ele tem que ficar nessa posição, até secar, para que eu possa fazer o outro lado. Aí, eu vou virar, fazer o outro lado. Então, para fazer uma caixinha dessa, nós temos que ter muita paciência. Fazer um lado, aguardar a secagem, para fazer o outro. Nessa peça, eu já passei duas demãos de verniz base. Passei a primeira, como eu fiz naquela demonstração da caixinha preta. Aguardei secagem de três horas e passei uma segunda demão. Agora, eu vou usar aqui em cima, o verniz craquelador preto. Vou fazer da mesma forma que eu fiz com o verniz base. Um detalhe, quando eu passo, tanto o verniz base, quanto o verniz craquelador, eu gosto de ir passando e ir seguindo uma ordem, para não deixar secar, para depois ela encontrar. Aqui agora, ele vai secar. Ele vai secar e se você observar, ele já começa a aparecer os cracos. Pode acontecer de você comprar o seu kit e não usar tudo, usar só uma parte. E ele ficar guardado e acabar ficando mais ressecado. Tipo assim, ó, mais durinho. Você não precisa de perder o seu craquelador por causa disso. Você coloca num recipiente e vem pingando algumas gotas do gel para matizar. E vem misturando. Ele tinha ficado numa textura meio caramelizada. Então, ao colocar o gel para matizar, você tem que ir dosando a quantidade para chegar no ponto de você poder aplicar. Eu trouxe mais uma caixinha aqui, já passada, uma de mão do verniz base. E eu vou aplicar esse que eu acabei de misturar, que é o rosa antigo. E vou fazer da mesma forma. Sempre naquele esquema. Olha, eu coloco aqui e eu vou rodeando onde eu acabei de colocar. Para não acontecer de secar e depois ele cristalizar. Quando eu passar de novo por cima. Quando eu estou passando assim, se eu voltar atrás, depois que ele já estiver seco, ele acaba cristalizando. Então, a gente tem que ir passando e observando onde está passando, para não ficar repetindo e nem ficar faltando em lugar nenhum. Agora, eu vou aguardar a secagem para ele craquelar. Então, desse lado dessa caixinha preta, eu vou passar o verniz base agora, bem esticado, para você ver como que fica o craquelê. Eu não vou ficar depositando, eu vou passar como eu passo um verniz. E, às vezes, as pessoas perguntam se pode acelerar a secagem com o secador. O ideal é ele secar naturalmente. E essa parte aqui, eu vou acelerar a secagem, para você ver qual é a reação do produto com o secador. A secagem natural e a secagem com o secador. Eu vou fazer a aplicação agora do verniz craquelador preto, em cima do preto e na parte que eu passei o verniz mais esticado e acelerei a secagem com o secador. E vou passar e vou acelerar a secagem de novo, para a gente ver o resultado. Olha só, ele já começou a craquelar só com o secador. E, como eu usei pouco verniz base e pouco verniz craquelador, ele ficou todo miudinho, todo pequenininho, pequenininho. Aqui em cima foi onde eu deixei um pouco mais do verniz craquelador. Nessa parte que está aqui, eu já havia passado antes, eu vou passar também o verniz craquelador aqui e vou deixar ele secar naturalmente, para a gente ver o resultado. E olha que, enquanto eu estou fazendo, olha esse aqui como que já abriu. Vamos ao resultado do nosso trabalho de hoje. Aqui está o craquelê que eu fiz, com uma demão de verniz base e uma demão de verniz craquelador, usando a cor escura em cima da cor clara. Que você pode também fazer o contrário, você pode pintar o fundo de escuro e usar um craquelê mais claro em cima. Aqui está o craquelê que eu usei duas demãos de verniz base e uma demão de verniz craquelador. Olha só quando a gente usa mais quantidade do verniz base, como que o craquelê fica bem maior. E eu quero aqui lembrar que a temperatura ambiente, ela também influencia muito nesse trabalho. Quando o dia está mais frio, a tendência é dos cracos ficarem menores. Não muito pequenos, mas menores. E nos dias quentes, rapidinho ele seca e rapidinho ele craquela. E ficam os cracos maiores. Então, a temperatura ambiente também influencia no nosso trabalho. Aqui está o que eu fiz tom sobre tom. O preto em cima do preto. Eu fiz assim pra você ver que também fica bonito, como também fica muito bonito. O vermelho em cima de vermelho, o branco em cima de branco, fica muito bonito. Aqui eu usei uma demão de verniz base e uma demão de verniz craquelador. Mas como nesse lado de cá eu usei o secador, o secador influenciou nessa parte aqui. Então, ele não cresceu muito. Aqui eu usei pouco verniz base e pouco verniz craquelador. E usei o secador de cabelo. Então, ele ficou com os cracos muito pequenos. Está vendo? Então, quando acontecer isso com você, você observa a temperatura ambiente, observa se você colocou pouco. Tudo isso você tem que observar pra ver por que que às vezes o seu craquelê não está dando certo. E esse aqui é aquele que eu fiz a missura. que o verniz craquelador já estava em ponto de caramelo, aquele ponto mais puxento, que eu misturei com o gel pra matizar e ele ficou assim. Eu achei que ficou muito bonito. Aqui está a dica de hoje. Espero ter esclarecido a sua dúvida. Eu ainda farei um outro vídeo com mais dicas usando esse craquelê color. Se você tiver alguma dúvida ainda e quiser saber de mais alguma coisa, deixa aí embaixo no comentário. Eu posso te responder e quem sabe no próximo vídeo que eu fizer dessa técnica usando esse craquelê, eu posso esclarecer a sua dúvida. lembrando que esse craquelê você encontra no Fazendo Arte Ateliê. E o Fazendo Arte Ateliê está ali a rua 21 de abril, número 51, em frente ao Clube da Maioridade em Carangola. Fique atento. Na próxima semana nós temos uma dica maravilhosa pra você. Você vai amar. Então, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço.